O vereador Lúcio está aqui do meu lado. Vereador Lúcio, o que a gente pode esperar de 2017 do vereador Lúcio? Em termos de cobranças das atividades da comunidade de Palmas, principalmente na sua região, que é uma região do sul, e 80% das ruas dá falta a asfaltar. O que nós esperamos é que a gestão, de fato, tenha um processo de planejamento que atenda os anseios da sociedade. Eu, na condição de vereador, naturalmente, vou estar aqui apresentando os requerimentos e cobrando um processo de legalidade. Isso a gente fez durante esses oito anos que nós somos vereadores na nossa cidade e vamos dar continuidade. O que eu primo é pela legalidade e que esses recursos alcancem o cidadão menos favorecido. A nossa cidade, no momento de maiores dificuldades que vive o país, o estado e o município, o nosso município está aumentando a estrutura administrativa. E nós precisamos... O IPTU. E nesse momento nós precisamos cortar gasto, baixar os custos do município para a gente enfrentar menos dificuldades. Fazer com que o cidadão atualmente deixe de sofrer. E isso é a história da gestão, que tem um planejamento que busca alcançar os anseios da nossa sociedade e dar continuidade a esse processo de cobrança na relação ao prefeitário também. No seu pronunciamento hoje, citou algumas capitais do sul do país que estão tirando secretarias, diminuindo gastos e Palmas aumentou. Como é que você vê isso? Quando você vê no Rio de Janeiro sair de 24 secretarias para 12, uma população de mais de 6 milhões de habitantes. Aqui em Palmas a gente vê o inverso do município com 270 mil habitantes, aumentando a estrutura administrativa. Palmas hoje conta com 28 secretarias. É um absurdo, é uma falta de planejamento. E eu acho que o prefeito precisava, de fato, dar uma demonstração de comprometimento dessa cidade, fazendo o enxugamento da máquina. Mas a gente percebe, através dos projetos nesses que já estão indo na casa para ser analisados, ele aumentando a estrutura administrativa. Você tem uma noção, esse mês de janeiro, a forma de pagamento, alcançou 44 milhões de reais. Palmas, se continuar da forma que está. Nessa crise que nós estamos vivendo, daqui a pouco já vai estar com dificuldade de fazer o público de pagamento. E a gente quer evitar aquele socorro, dando sugestões ao prefeito. Basta ele fazer uma análise e ver se, de fato, ele vai dar conta de continuar com isso ou mudar o eixo. Eu acho que precisa aportar gasto para ter o interesse mínimo da nossa sociedade e o funcionalismo do público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho